é só rapaziada começando aqui mais um vídeo são para vocês e hoje mano eu vou pegar arranque do gabriel para ganhar mais uma tua blog porque infelizmente eu vendi a minha mano eu não queria falar para vocês certo mas eu vendi a minha onde estou zoando rapaziada qual é a cola aí e agora que as duas tá aqui agora como é que vai fazer vai sair os vídeos não vai não sei será será a hora de tá com a descarga ali ficou com a ponteira só para andar um dia mas imagina as duas só o cano vou trocar o ledzinho da minha já já também ele não tem uma cor né e mano saiu novamente o neto da garagem só que tem um pouquinho rapaziada tá muito suja Gabriel depois eu e ele vai desmontar as duas para gente poder lavar até o chassi da moto e mano aguarde que logo logo vai sair o vídeo caso só o cano bora dá um rolês no bar aí e a tinel né mas na próxima ainda não vai ganhar um vídeo ainda não vou ali e traz um motovlog raiz né saudade já voltei rapaziada mano já chega deixando o likezão se inscreve no canal e eu tava com saudades aqui demais mas vocês não tem nem noção e aí rapaziada vamos ali no posto ali aqui vou colocar 15 de gasolina não vou colocar muito porque eu tô duro não tô com dinheiro aqui e mano você é louco velho eu tava com saudade dessa ontem viu rapaziada vocês não tem nem noção você é louco mano e mano logo mesmo vou sair um vídeo pra vocês aí eu e o Gabriel calçando meu filho a quebrada você é louco mano vocês vão ver mano aguarda aqui logo menos e mano ronetão ficou três meses desligado rapaziada vocês não tem noção do que que é isso não mano meu coração tava doendo velho você é louco mano eu tava com saudade demais disso aqui rapaziada deixa o likezão aí mano o que é essa rapaziada logo mesmo vou trazer um vídeo pra vocês aí qual só o cano causando na quebrada junto com a moto do Gabriel mano nós dois e eu quero ver muito compartilhamento nos vídeos aí rapaziada compartilha nos grupos compartilha no instagram me marca lá que eu vou repostar geral demorou qualquer trecho de qualquer vídeo até desse aqui fechou rapaziada você é louco mano voltei com retrovisorzinho risoma não sei se alguém lembra aí só os que acompanha o canal fielmente sabe que eu troquei você é louco mano essa roncha roncha aqui minha tá chave demais porém rapaziada é o seguinte ela tá precisando de uma revisão tá ligado urgente mano tá precisando trocar a caixa de direção dela trocar o líquido do das duas bengala mano tá muito mano tá muito duro tá ligado e ela não era assim mano tá socando tá socando muito velho então vou ter que fazer essa revisão logo logo mano e eu vou trazer o vídeo pra vocês mostrando qual caixa de direção que eu uso qual líquido de bengala pra onde qual que é o melhor pra vocês aí eu já me enganei muito tá colocando motu mano motu rapaziada vou falar real pra vocês deixa igual a minha tá aqui ó socando duro do jeito que tá aqui ó tá ruim mano porque eu usei o motu da última vez com uns três meses depois que eu troquei ficou assim ó e eu fui deixando né mano achando que tava normal porém quando eu peguei a ronte do Gabriel mano pra poder andar eu vi que mano tava muito errado e agora eu mano eu falo com vocês depois eu andei na do Gabriel que era a minha suspensão igual a dele velho é muito macinha minha caixa de direção tá ruim cê é louco mano que saudade que eu tava disso aqui rapaziada caraca mano não deixa o likezão aí que merece velho merece demais mano sem palavras viu rapaziada caraca mano não tô nem acreditando velho meu ronelotão tá na pista de novo rapaziada eu tava com saudade disso aqui demais velho é mapeada vela filtro escape full caraca mano logo mesmo vou trazer um vídeo pra vocês aí ó é como deixar o escape no cromo mano eu sei que muita gente aí já sabe como é que é né porém poucas pessoas também gravam da forma correta e eu vou gravar da forma correta pra vocês igual um tempo atrás eu gravei o vídeo tá até perdido aí no meu canal mano e cês vão ver que mano não tem segredo e é muito e fica o resultado é muito top velho bom olha os maninhos ali mandou um salve ó e mano cê é louco velho deixa eu ver aí que cê tá ganhando eu vou dar um take quando chegar no posto ali e já já eu volto com vocês demorou caraca mano tava com saudade mais disso aqui velho mano o ronco tá maravilhoso rapaziada depois que fez a correção ali do caracol cê é louco mano vou dar um take aqui e já volto bom rapaziada eu voltei aqui e bora agora né é mano o ronetão agora voltou meus amigos ai pai para logo mesmo eu vou voltar pra vocês aí com o conteúdo do mudinho da ronet rapaziada demorou ficar de olho aqui pra ver se não tem uma blitz ali ó costuma ter porque que pega o documental virou no sistema porém pra mim no carteira digital não virou rapaziada mas acho que não dá nada não né mano acho que depois que eles puxam lá eles vê que tá em dia já eu acho que não dá nada não mano tô viajando cê é louco viado não tá top demais mano caraca mano nossa mano eu tô com saudade disso aqui demais rapaziada cê tá doido mano o ronetão é vida meus amigos ah não mano eu tô apaixonado velho cê é louco mano cê é louco mano olha os pipoco que cê tá velho não é biponete chico mesmo velho cê tá doido mano cê tá doido mano mano é um absurdo essa moto viado ah mano cê tá aí brincando comigo não é por nada não mano mas eu desafio o cristo foi aí ó meu amigo cristo foi o diniz que tem mt09 dos pipoco mano eu sei que a mt já pipoca naturalmente né mano mas depois que a minha remapeou cê tá doido viado isso aqui é vida meus amigos não pode cortar de chico não viado cê é doido fomos o menor pediu pra cortar de chico aí não velho cês me complica aí ó cê é louco mano tô com saudade mano na moral já comenta aí abaixo aí sugestão de vídeo o que vocês querem que eu vou trazer pra vocês fechou rapaziada logo menos eu vou tá voltando pra vocês aí ó com o mudinho da honte mano sei que bastante gente aí gosta então logo menos vou tá voltando com esses conteúdos aí fechou cê é louco mano tamo junto rapaziada e até o próximo vídeo valeu é nóis e fui tchau